A Dona Maria da Paz, pra mim, é uma representante da luta das mulheres que eu acredito, que é um feminismo das mulheres negras, das mulheres periféricas. Eu conheci a Dona Maria da Paz na luta, na luta por moradia, na luta no Grajaú, na luta periférica. E todos os movimentos sociais que eu conheci por moradia, por educação, por saúde, tinham como protagonistas mulheres, mulheres negras como Dona Maria, que é uma mãe de santo, que organiza o seu bairro, que está há 30 anos numa mesma região, que luta por moradia para uma região inteira e que luta contra a fome no bairro dela. Eu admiro muito a Dona Maria, eu pretendo um dia chegar a ser uma militante como ela e eu quero muito que a gente entenda que a luta das mulheres é uma luta de mulheres periféricas e a gente que move o mundo. Oi, meu nome é Maria da Paz Costa da Silva, eu vim da Bahia, no Pau de Arara, fui trabalhar na roça, no campo de laranja, fazendo coroa, no pé de laranja, trabalhei muito tempo, muitos anos. Com nove anos eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em casa de família, depois fui para uma comunidade onde eu criei minhas três filhas e vamos na luta, dando força para a mulherada na comunidade carente, que são todas carentes, com dificuldade, estamos hoje aqui, conheci a Luana na Rede Emancipa, onde o curso é para ajudar o jovem a chegar à faculdade, para ter uma vida melhor e assim estamos indo na luta. Música